E olha gente, falando de violência dentro de casa, uma nutricionista de 38 anos foi agredida, ferida com uma faca e ameaçada pelo namorado com um taco de beisebol ontem à noite no bairro Redentora, em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi chamada duas vezes. Esse é o taco que foi utilizado. Olha só, a primeira vez que a polícia foi até lá, a vítima estava ferida no rosto por causa dos socos que levou. Ela foi atendida na Upa Tangará, levou vários pontos no rosto e na mão. Ela voltou para pegar a bolsa dela que tinha ficado na casa do agressor, que é um empresário de 39 anos. Nesse momento, ele a ameaçou com um taco de beisebol e a polícia voltou ao local novamente. O detalhe é que o homem foi levado até a delegacia, mas não foi preso. Sabe por quê? Porque a vítima não quis representar criminalmente contra ele. O homem foi ouvido e liberado. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher.